O Sinal de Vermelho 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 O Benfica saca uma vitória Lá está, muito importante Nas vésperas desse Benfica Porto E onde era extremamente importante O Benfica manter A sequência de vitórias E este lado emocional Para aquilo que resta da época Tanto a nível interno Como a nível de Liga dos Campeões Este jogo Lá está Benfica Porto Fator incrível Para mim Fator emocional Vai ser incrível Para essa campanha Depois a seguir Desses quartos finais Com o Inter de Milão Acho que é muito importante O Benfica manter Essa sequência Lá está de vitórias Repetindo-me um pouco Daquilo que estava a dizer anteriormente Fazendo uma nota então Nesse jogo de Vila do Conde Para a poupança de Schmidt Diria que se surpreendeu Praticamente toda a gente Porque não o costuma fazer E fez-o desta vez E ficámos com alguma surpresa A olhar para Florentino no banco E depois acaba por nos surpreender também Com o facto de o colocar em campo Na minha opinião Acaba por ser compreensível Para tentar tranquilizar a equipa Não é que tenha se calhar Resultado na 100% Mas percebo a lógica Agora também Sinceramente não percebo A necessidade De De poupar O Florentino Se formos olhar Para aquilo que é A tabela classificativa E os 10 pontos de vantagem Mas pronto Roger Schmidt Acaba por ter Neste momento O seu crédito E cada vez mais Roger Schmidt também Que acabou por renovar E a semana passada Se eu tivesse feito programa Iria lançar um tema Ou uma discussão Digamos assim Para este programa Que tinha a ver com o timing Da renovação Curiosamente No meu grupo de amigos Houve quem concordasse E quem discordasse Com o timing Com o timing da renovação Ou seja Percebo Que possa não ter sido Um timing Em véspera De jogos importantes Mas lá está Olha Como diria O grande Jaime Magalhães Uma faca De dois legumes Esta renovação De Schmidt Na minha opinião Acho que o Bifica Claramente fez bem Está na cara Que o Roger Schmidt É um senhor Mesmo não tendo de ganho Não tendo de ganho nada Acho que tem feito Lá está uma época E não só A importância Dos títulos Que o Bifica Pode vir a ganhar Tanto lá está O campeonato Como Quem sabe Uma 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 Liga dos campeões É possível Está aí aberto Mas mais importante Que isto Acho que é Realmente O ponto O ponto De mudança Que Roger Schmidt Traz Tanto A nível Daquilo que é o Bifica Ao nível do jogo Ao nível Da qualidade Tática Mentalidade Do próprio clube Como O próprio Futebol português É um senhor Temos um episódio E se calhar Menos bom De Roger Schmidt Que ainda assim Acaba por ser Muito discutível Daquilo que aconteceu Roger Schmidt Levou um jogo De suspensão Por devolver A garrafa Para a bancada E fazer gestos Aos adeptos E o que é que aconteceu Provavelmente Aquele adepto Que mandou a garrafa Nada Mas pronto Isto já é Já é Já é Um hábito É deste Futebol português Sempre com os seus Momentos Caricatos E hoje Acabamos por ter mais um Que é A nomeação Deste grande Árbitro Artur Soares Dias Que tanto Já falei dele Aqui Não No sentido Volto a repetir Que Que acorda A pensar Que vai prejudicar Ao Bific Nem vou entrar Por aí Sequer Mas sim Que é um hábito Que é claramente Provocador Com a massa Adepta do Bific É um hábito Que é sempre Protagonista Sempre pelas piores razões E faz-me Muita confusão Como é que Sorteia este hábito Não dá para perceber Não dá para perceber Não Às vezes Fico com a sensação Que são os próprios Dirigentes De Da Liga E do Conselho De Arbitragem E do Conselho De Displina E essas coisas todas É só departamentos Enfim São essas pessoas Que não querem A paz No futebol português Essas pessoas Que querem É polémico Este árbitro Não tem condições Para arbitrar No estado da luz Toda a gente sabe disto Nem no estado da luz Se calhar Já nem é lado nenhum Que costuma ser Alvo de críticas Enfim Para quem gosta De acompanhar As críticas Arbitrais E depois temos Esta nomeação Que parece Claramente Uma afronta Um árbitro Que está ligado A um passado Triste Lá está Enfim Não se consegue entender Espero que Não se fale do árbitro No final do jogo Acho que vai ser difícil Porque É um clássico É um clássico Falado dos árbitros E aliás Esta semana Que passou Lá tivemos nós Um penalti Por marcar Para o Rio Hava Um penalti Por marcar Para o Bifica O árbitro Do Porto Não fez isto Não fez aquilo E é semana Após semana Que temos este tipo De discurso E acabamos Lá está Por cada vez mais Desvalorizar Aquilo que Podia ser Claramente O oposto Mas lá está Somos todos Culpados Nós Enquanto Adeptos Dirigentes Já sabemos Esta missa Falando então Do jogo em si Para sexta-feira Porto Ao que parece Vai conseguir chegar Na máxima força A dúvida Recai Na lateral direita Do João Mário Que não se sabe Se realmente Vai estar recuperado Ou não Acho que é o único De todos aqueles Que se não me engano Eram cinco baixas O Porto também Que teve um jogo De algum sofrimento Com o Porto Imenese Acabou também Por demonstrar Alguma interqualidade Mas como Já acontece O Porto Imenese Acaba por Por nunca ter tirado Pontos ao Porto Na primeira liga E portanto Também não ia ser Desta vez E o Porto Com maior ou menor Dificuldade Lá vai passando Os jogos Com o Porto Imenese Mas demonstram Lá está Se calhar Alguma ansiedade Acho que este jogo Mais do que Eu diria Que o Porto Na minha opinião Apesar De todo este discurso De Não se atirou A toalha ao chão Nesta casa Etc Eu acho Que mais do que Do que olhar Para aquilo Que é possível Ainda fazer No campeonato Porque eu acho Que dificilmente O Bifica Perde este campeonato E aliás Já muita gente O disse O Bifica Podia perder Com os três diretos Rivais Digamos assim Porto Sporting E Braga Que ainda assim Ficava na frente Ou seja Isto Obrigatoriamente Os outros Também teriam Canhar os jogos Todos E por aqui Adiante Ou seja É um cenário Completamente É uma catástrofe Subifica Perder-se Este campeonato Eu acho Que mais do que isso É realmente A questão do orgulho E é saber Que A raiva Que Que geralmente O Porto Deposita Nestes jogos E acaba Por ser legítimo Dentro Daquilo Que é aceitável Logicamente Não estou a falar De raiva Quando vemos Certos jogadores Como Olha Um jogador Que Aplaudido Na nossa seleção Nacional O O Otávio Mas depois Temos outro Que é subiado Enfim Coisas Que Fazem Muita confusão Temos jogadores Que não respeitam Os colegas de profissão Que lhes tentam Bater Enfim O Otávio Já tem Uma sequência Já De repetida Deste Deste Seu famoso Feitio E isso sim É o lado Negro Dessa raiva Digamos assim Que o Porto mete Nos jogos Tivemos Também Uma conferência De imprensa De Sérgio Conceição Onde Dando visão Ao jogo Com o Porto Invenenso Onde Elogiou E fica Algo Também Que Acaba Sempre por ser Muito estranho E que sou ali Sempre a qualquer coisa Eu até faço Uma leitura E partilho Com vocês Na altura Até falámos Com Falei com uns amigos Sobre isso E realmente Chegámos a esta conclusão Que não sei Até que ponto É que aquilo Não é uma mensagem Interna De Sérgio Conceição Depois daqueles episódios Todos Com Pita Costa E do Investimento E etc Não sei até que ponto É que aquilo Não foi uma picardinha Interna De Sérgio Conceição Estar a fazer Elogios Óbvio Fica muito bem Roger Schmidt Lá está Com o seu Com a sua maneira De estar no futebol Devolveu os elogios Dizendo que o Porto Também está a fazer Uma campanha E que fez uma campanha A nível da Europa Muito interessante E tem pena Que estas coisas Não se façam Mais vezes Até De forma mesmo De forma humilde E de forma verdadeira Lá está Acho que Ganhávamos todos Porque Estas pessoas Também falam Para massas E nós próprios Adeptos Consumimos muito Do que estas guerrilhas E estas coisas Enfim Voltamos Voltamos ao mesmo Da questão Que disse anteriormente Os dirigentes E essa E essa gente toda Depois tivemos Aquele momento Caricato Daquela Daquela Conferência de impressa Do Sérgio Conceição Em que Não lhe foi colocado Perguntas Sem ser as Do Porto Canal Enfim Mais um momento Também De algum De alguma comédia Que vamos tendo Semana Após semana No nosso No nosso campeonato Então E aí eu Na parte Das baixas Do Porto Diria que o Porto Vai conseguir estar Praticamente Na máxima Máxima Força O que Até pode não ser bom Caso Sérgio Conceição Queira realmente Colocar os melhores Porque há outros jogadores Que já não jogam Há algum tempo E em termos de rendimento E de ritmo de jogo Pode não ser benéfico Para a equipa do Norte Já por si O Bifica Apresenta Os jogadores Também Praticamente Não há baixas Tirando Gonçalo Guedes Que já se sabia E temos O plano O plano habitual De Roger Schmidt Vamos ver Como é que prepara A tática Para este jogo Em termos Daquilo que pode ser O 11 Temos um jogador Que eu tenho que pôr Mais uma vez Fazer O pôr a viola No saco Que é Que é Chiquinho Esse fenómeno Do nosso Meio campo Muito curioso Para ver Chiquinho Lá está Contra Porto Contra Inter Nestes jogos grandes Agora sim Curioso Para ver O que Chiquinho Vai fazer Mas claramente Meter a vela No saco Porque Mérito Sem dúvida De Roger Schmidt Ao colocar Chiquinho Nesta Nesta órbita De grandes exibições Acho que há muito trabalho De Roger Schmidt Foi uma aposta Claramente ganha Até ao momento Mesmo que as coisas Corressem mal Agora Ninguém pode tirar Aquilo que Chiquinho Tentado a fazer E a verdade é que Chegamos a esta jornada Já na reta final Do campeonato E eu estou a partilhar No Twitter Skills De Chiquinho Quem diria Se me dissessem isto No primeiro episódio Deste podcast Eu dizia claramente Que era impossível Mas pronto Lá está Violazinha no saco E siga a banda Faz parte E ainda bem Que venham mais Surpresas agradáveis Como estas De Chiquinho Lá está O Benfica Pode estar Na sua máxima força Muita curiosidade Para perceber Que tipo de atitude O Benfica Vai ter neste jogo Se vai haver aqui Derivado Ao Benfica Ter Essa bagagem De 10 pontos E sabendo até Que o empate É um Bom resultado E havendo Desse jogo Com o Inter Curioso Para ver Se vai haver Ali alguma Questão mental Nos jogadores Temos uns Quartos finais De Champions League É algo Claramente Fantástico E tem algum Receio De jogadores E dou o exemplo De Rafa Que é muito Fatigado Por Entradas Maliciosas De jogo Após jogo Alguma curiosidade Para tentar perceber Qual a intensidade Que vai pôr Neste clássico Mas acredito Que o Benfica Entre Porque a mentalidade Que o treinador passa É exatamente A oposta Disto Que estou a dizer E curioso também Para ver Qual a atitude Que o Porto vai ter Caso o jogo Começa a correr mal Se vai haver Um remake Daquilo que foi Uma final Da Taça da Liga Onde O Benfica Se não me engano Também tinha Se não me engano Uma final também Ou algo assim Em que Lembro-me Por exemplo Do Bruno Do Bruno Alves Queria era dar Dar porrada Neles todos Enfim Do estilo Que vou perder Este jogo Mas também vais ficar No estaleiro É algo Faz parte Destes jogos Benfica-Porto Lembro-me bem Desses anos 90 De Fernandes Couto Jorge Costas E companhia É histórico Lá está É um clássico E essas coisas São todas Fazem todas Parte Infelizmente Ou felizmente Como quisermos ver Deste Tipo de jogos Bom Não 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 Espero nada mais Nada menos Que uma vitória Então Da nossa equipa Um jogo Num feriado Às 6 da tarde Tem tudo Para correr bem Ao que parece Sol Portanto Vai ter um excelente dia Para a Copa Afonia Nas relógios É pá E espero Que para a semana No episódio Eu possa estar aqui A falar já De Desse Tanto Do rescaldo Do Porto Como o rescaldo Depois Desse Inter Que espero Que corra De feição Para 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 O nosso Clube Desejar Também Uma Boa Páscoa Para Estes Nossos Ouvintes E agradecer Todo o feedback Todo o apoio Os comentários Que têm vindo A fazer Cada vez Somos mais Excelente Esse Feedback Que vou tendo Um abraço Para vocês todos Lá está Uma boa Páscoa Portem-se bem Já sabem Comentem o vídeo Deem a vossa opinião Mesmo que seja Sempre Em contradição Com a minha Não faz mal nenhum Estamos cá Para debatir Ideias E este espaço Também é vosso Um grande abraço E até Ao próximo episódio Do Senhor Alvaro Melho Podcast Tchau E aí